Let's go! Como está o rito, Naito? Espero que venha cedo Repeteco Repeteco três vezes Caralho Já foram quarenta Cinquenta Uma embe, ok Sessenta, mano, em nada Setenta Troca Vai menos setenta e dois Agora Que? Veio ranquear? Filho da puta Aí é foda, meu irmão Setenta e três Sete, quatro Sete, cinco Sete, seis Doors Doors Sete, sete Tudo bem, ainda está dentro do... Está aceitável Setenta e dois Já está começando a ficar um pouquinho perigoso, porque chegou sete e nove e não veio Feio Ah Oitenta Aê, aê Por favor Que seja ela Que seja ela Que seja ela Que seja gost... Olha Eu não vou mentir É aceitável É aceitável É aceitável Normalmente é aceitável Com isso eu consigo fazer time de fogo de anomalia Que é uma coisa que é uma coisa que eu estava começando a fazer É time de fogo com físico Bem aceitável Mas dolorido É aceitável Alguns centímetros depois... Ninguém vai ver nada. Bora, bora. Bora pegar. Bora pegar. Bora, bora pegar. Bora pegar gostosa. Essa aí. Pegamos, 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 pegamos. Double engine. Double engine. Uma corin. Uh, Lucy. Lucy vai ser legal com a Eleven que a gente pegou. Yes. Essa barra aqui. Digo. Hmm. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri